Olá pessoal, está chegando mais um enxame aqui em casa, entrando na caixa que a gente colocou ali em cima do telhado, a gente passou a erva-cidreira ali na entrada dela e colocamos uns 3, 4 quadros com cera, elas já tinham vindo aí vários dias, estavam decidindo para qual caixa que elas iam entrar e agora decidiram entrar na caixa verde ali, agora esperar elas acalmarem, entrarem tudo na caixa e daí esperar uns 2 dias para elas acostumarem com a caixa, aí a gente fecha essa caixa e leva embora à noite para o sítio. Eu prefiro esperar uns 2, 3 dias, porque a gente já teve bastante experiência de levar embora no mesmo dia e as abelhas acabam indo embora, então a gente espera elas começarem a puxar a cera e aí a gente acaba levando embora e tendo mais sucesso do que se levar no mesmo dia. Você pode ver que é bastante abelha, tem um enxame bastante fúbuloso, mas quando eles chegam assim, você pode ir lá filmar ou ficar aqui onde eu estou mesmo filmando que elas não veem você, porque como não tem cria nem mel, elas não atacam. Depois que elas acostumarem a caixa e começarem a fazer cria, aí se você for mexer aí já é outra história. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, é isso, um abraço a todos.